A pessoas, hoje eu acordei inspirado pelos raios ultra-violentos deste maravilhoso sol solar, e é com muito prazer que eu dedico este vídeo para você. Sim, este vídeo é pra você. Em homenagem a você. É você mesmo que está vendo a... Sim, é, é você. Sim. Não está acreditando. Sim, é você mesmo aí. Isso, é você. Puta, puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu sou não babaca, não! Hoje eu pretendo pescar um pouquinho. Quem sabe eu pego um peixe pra me alimentar. Aprendi com o Bear Grylls que eu posso sobreviver com um pouco de comida, e peixe é uma ótima ideia. É só ter um pouco de calma. Vou tentar de novo. Sim, paciência é fundamental. Outra vez. Calma. A choco é agora vai. Agora. Outra vez. Puta que pariu, vou pegar com a mão. Que bicho lindo. Minha nossa zenora dos peixes cabulosos. Sou eu, bola de fogo, e o calor tá te matar. Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar. É. Parece funcionar perfeitamente. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da sua ovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, toca-lhe pau, toca-lhe pau. Taca-lhe pau, Marcos. Só para não perder o costume, vou contar para vocês uma piada. Perto do Largo do Arouche, em São Paulo, um bebê cai da janela de um prédio. Uma loira que ia passando pela calçada, vê o nenenzinho se precipitando velozmente em direção ao solo. Imediatamente sai correndo em disparada, colocando-se bem debaixo do bebê, a tempo de ampará-lo em seus braços, conseguindo assim salvar a criança. A loira é aplaudida por todos que assistiram a cena. Um senhor não se contei a elogia. Poxa, parabéns. Que reflexo maravilhoso. E a loira respondeu. Gostou. Bom pessoal, o vídeo foi isso aí. Espero que tenha gostado. Não se esqueçam de deixar seus likes se não é inscrito no canal se inscreve aí. Agora. Não me dão licença, eu vou cagar.